E aí galera, tudo tranquilo? Aqui é o Pedroso, tô passando hoje pra contar pra vocês como é que foi a segunda etapa do Nacional Paraguaio de Velocross, que aconteceu no final de semana passado, lá na cidade de La Paloma, dias 6 e 7 de abril. Tivemos por lá participando da categoria Força Livre Nacional e na Open 36, que é o meu foco no campeonato. A primeira a largar foi a categoria Força Livre Nacional, eu larguei bem, larguei em segundo lugar, estava bem na prova até uns oito minutos, estava em quarto lugar com oito minutos de prova e a minha moto acabou tendo um problema na parte elétrica. A minha moto parou e eu não consegui concluir a bateria. Fui pro box, consertamos a moto, questão da bateria, e aí eu larguei na categoria Open 36. Larguei em terceiro, passei em um concorrente, fui pra segunda colocação e assim concluí a prova, no segundo lugar. Pra fim de campeonato foi um bom resultado, no geral agora eu estou em terceiro no campeonato, a um ponto só do segundo e a quatro do primeiro. E é isso aí, vamos treinar mais pra próxima, quem sabe buscar o lugar mais alto do pódio. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família que me apoia e a todos os meus apoiadores na temporada 2019, que é a AFK Motors, a Moto Mendes, Grupo Rufato, Marangatu Transportes, a Ginha Academia e ao nosso site esportivo aqui, o Roleshot. Quero aproveitar aqui e convidar a galera, dizer que esse próximo final de semana nós vamos estar lá na cidade de Paranhos, pra abertura da Copa MS 2019. Vai ser uma festa muito grande lá na cidade de Paranhos, as corridas lá costumam ser excelentes, e esse final de semana é a abertura da Copa MS, então lá na cidade de Paranhos, dia 13 e 14 de abril. Quero agradecer também aqui ao Johnny da Moto Mendes pela recepção lá em La Paloma, ele e a família dele fez uma recepção nota 10 pra nós lá, um almoço muito bacana, foi um domingo muito divertido lá, a equipe toda em família. Valeu galera, até a próxima semana que vem lá na cidade de Paranhos. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado.